26 de janeiro de 2022, o povo menciona, está em frente ao colégio Flávio Mendonça, isso mesmo, às 6 da manhã, cerca de 50 pessoas na fila, tem gente desde 8 horas da manhã, dormiu aqui, o que está acontecendo, chuva, só, pode fazer só mais tarde, crianças no local, esse critério, essa matrícula, o que está acontecendo, vem com a diretora do Flávio Mendonça, dona Rosa Guerra, o que está acontecendo, vamos continuar no local, vamos colher mais detalhes, a fila está grande, está crescendo, está só tomando chuva, crianças, diretamente do Flávio Mendonça, no bairro de Sarí, o povo menciona, a bela é a cidade, pode vir, vem comigo, chega mais próximo. Olha aí, a porta do colégio Flávio Mendonça, muitas pessoas na fila, crianças, chovendo, 6 horas da manhã, teve gente que chegou, 8 da noite, ontem, qual o número de vagas? Está chovendo, é só se espalhar aí debaixo das marquises, guardar aí a diretora, a diretora, bebê, olha ali ó, um bebezinho, no colo, a senhora chegou que hora? 5 horas da manhã, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, é, qual a, é, é sua filha, seu filho que vai fazer a matrícula, qual o curso? 6 ano, 6 ano, 5 da manhã, e está nessa posição ainda, é, é, a fila estava grande quando eu cheguei. E a senhora nem sabe, se vai conseguir vaga? É, não sei não, só Jesus. Então é isso aí ó, vai chegar mais pessoas, viu? Olha lá, estão distribuindo, eu estou tomando chuva, não tem esse negócio não. Olha o nosso amigo Adriano, ei Adriano, você chegou que hora meu jovem? Eu cheguei 4 da manhã. Nesse momento, o pessoal aqui no Flávio Mendonça, olha aí ó, está organizando, disse que vai entrar, vai entrar, vamos olhar aqui, o que é que está acontecendo. A fila é grande, está chegando mais gente. De verde aí, de preta, essa moça de preta aí, vamos ver o que está acontecendo, aglomeração. Vamos ver, tudo muito. Em frente ao colégio de Palha Mendonça. Combalho Sarinha. A fila está em nós. Vamos ver aqui. Foi informada agora a portaria que vai distribuir a senha, tá certo? Para aventurar, porque não sabe, é disso que é o sistema, não sabe o limite ainda de pessoas. Vamos aguardar a diretora Rosi Guerra, vamos aguardar aí. O Flávio Palha Mendonça nesse momento, matrícula. Não deixa quem chegou agora entrar não, quem chegou agora vai entrar. Muda a confusão. Ei, 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 ei. Vila aí gente, fila única. Quem chegou agora vai lá para o Flávio. Vila única, até o pessoal da madrugada inteiro aqui ó. Olha aí. Quem está aqui? Olha aí. Lembrando que vai aventurar, viu? Pessoal dormiram na fila, já tem gente lá dentro. Criança no copo, na chuva. Vai aventurar para ver se faz essa matrícula. Estamos com a dona Rosi Guerra, no colégio Paz Mendonça, ela é diretora do Paz Mendonça. E vai tirar as dúvidas para a gente e também alertar aquelas pessoas que vêm fazer a próxima matrícula, vai dizer a data, para não haver esse mau entendimento, como estava hoje aí. Ô dona Rosi, a senhora está explicando. Tem os dias para vir o calendário seguindo o cronograma do sistema de matrícula. Bom dia, gente. O Estado publicou desde o dia 8 de dezembro a portaria de matrícula no Diário Oficial com o cronograma. Então, cada dia, a partir do dia 24, é destinado a uma matrícula. Hoje mesmo é para quem concluiu o quinto ano e o nono ano na rede municipal de ensino. Então, não adianta vir um pessoal da particular ou outras séries, porque o dia de hoje, 26 e 27, é destinado para matricular o sexto ano e o primeiro ano para as escolas que oferecerem vagas. E lembrando que o Estado é responsável pelo ensino médio e o município pelo ensino fundamental. E muitas vezes o Estado oferece algumas vagas, não são muitas, são poucas, de fundamental, para ajudar a demanda do município. Dia 28 vai ser o dia reservado para matricular o ensino fundamental, quem vem da particular ou quem perdeu a data, sexto, sétimo, oitavo e nono, para as escolas que apertarem a vaga. E dia 31 e dia 1º vai ser o dia da matrícula para o primeiro ano, segundo e terceiro do ensino médio. Então, está explicado aí, tinha muita gente na fila, pessoal tomando chuva, outros dormindo no local, porque estava misturado. Tinha gente que não era para vir hoje, está aí e veio, não é isso mesmo? Tinha gente que não era para vir hoje, é da rede particular, que estava aqui. A gente dispensou, porque não é o dia da matrícula deles. Ok, então, obrigado aí, Rosa. E eu vi também, a senhora chegou, reuniu o pessoal, conversou antes, ajudou também a distanciar, colocando as cadeiras afastadas. E obrigado aí, o povo me aciona, diretamente das ruas da cidade. Obrigada, viu? O canal do YouTube, o povo me aciona.